Vamos lá, vou tentar fazer o unboxing um pouco mais rápido por causa da câmera, por causa da memória. Bom, tá aqui a Circus regular, vou começar com ela. Eu não abri ela desde que chegou, pra vocês terem ideia, tanto que as coisas estavam um pouquinho corridas. Vou pôr assim. Deixa eu ver se ela tem base. Sim, tá a base aqui, vamos pegar. Muito linda, né? Muito linda, adorei a minha calça. Só lembrando que é normal a Funko vir com alguns errinhos de pintura, tá? Isso é da Funko, e a minha veio com uma pintinha aqui, que com certeza deve ser tinta que caiu. Mas beleza, eu já sei como é que a Funko funciona. Aqui é a parte de trás. Gente, que bonitinho o O tem o B, o cabelo meio enroladinho. Eu vou deixar fora. Aí agora eu vou abrir a Circus Chase. Aqui, a Circus Chase com o adesivozinho. É a mesma coisa, só muda o chapéuzinho. Vamos ver. Eu acho que ela também... Ah, vem com base. E eu acho que esse chapéuzinho sai. Não. O chapéuzinho não sai. Gente, muito linda. O chapéuzinho cheio de glitter. Muito linda. E essa aqui tá com a pintura perfeita lá. Não tem nada no rostinho. Aí, eu vou deixar pra gente comparar no final. Ah, ups! É o seguinte. Tem um negócio nela. Parece que tem um plástico dentro. Então, eu não sei como que eu vou fazer pra abrir ela. Mas antes eu vou mostrar ela aqui pra vocês. O que eu gostei é que essa caixa é bem grande. Gostei e fiquei um pouco preocupada, porque eu não sei onde que eu vou colocar na estante. Eu realmente tô ficando sem espaço. O meu vem com um adesivo lá do Walmart, que foi comprado no Walmart. Vamos ver a parte de trás. Aqui é do lado, né? Mas aqui, eu gostei dessa ideia de pop álbum. Bem bonita. E fiquei feliz. Olha que linda. E fiquei feliz, porque ups! É uma das capas mais lindas, né? Que a Britney tem, na minha opinião. Eu vou ver como é que eu vou fazer pra abrir aqui, ó. Porque tá vendo que tem um plástico dentro? Vou ver se eu consigo abrir sem tirar esse plástico. O que aconteceu? Na verdade, o plástico já tá envolto aqui, ó. Não tem necessidade de tirar nada. Tá escrito pop aqui. Bem linda, né? Mas eu não vou deixar nenhum fora da caixa. É uma coisa só que um amigo meu, acho que foi o Alan, reparou. E é verdade, a Britney tá bem pálida no funko, comparado com a capa, né? Porque ela tá bem bronzeada. Mas, ok. Achei bem legal, bem diferente mesmo, essa proposta. E fiquei feliz que a gente já tem da Britney, né? O blackout ia ser sensacional. Agora aqui, colocando as duas. Gente, tá chovendo aqui, bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Então, não sei se vai atrapalhar o áudio. Depois vocês me digam. E tá aqui as duas bonitinhas, ó. É isso. E aí? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês já compraram de vocês? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo grande.